olá seguidores o vídeo de hoje será um passeio ao zoológico venham me acompanhar nesta aventura gente cheguei aqui na parte do aquário e olhem só há um cavalo marinho e a gente tem ali um peixinho esse peixe é da espécie beta olhem só como ele é lindo ele está paradinho no cantinho dele ali tem outras pessoas vendo vamos ver se ele vai ficar só ali ou se ele vai nadar um pouquinho pra gente ver o cavalo marinho dá pra ver bem bonito né gente o aquário é uma coisa linda só mostrar aqui tá a placa pra vocês do bobo esponja que eu achei muito legal é ele quer ficar ali quietinho no cantinho dele ó gente se preparem para uma cena de fofura olhem só a parte aqui no lago que coisa mais linda gente olhem só um monte de patinhos bem ali temos um lindo e estiloso flamengo tudo de boa ali tem um siri mas olhem só os patinhos que coisa mais fofinha gente e eles estão todos juntinhos fazendo aqui deixando que deixa a cena ainda mais fofa né só um aqui que tá aqui perto do pessoal ó lindo né oiê a cena ficou mais fofa ainda agora né pausa aqui agora pra fazer um lanchinho aqui é uma praça de alimentação tem muitas lojas aqui de lanches comprei essa fatia de bolo muito boa hein gente recomendo galera galera agora estou aqui uma das partes que eu mais gosto a parte dos animais da fazenda olhem ali tem um galinheiro três galinhas um galo ó tem a raçãozinha delas um peru ali ó ali tem pato marreco do outro lado ali um porco e ali já tem um ladinho assim que é mais pasta e tem uma ovelha tem cavalo dizem que tinha uma vaquinha também mas ela tá deve tá lá para dentro tá muito quente né muito lindo né gente eu adoro galinha galo gente olha só que legal assim que você sai da fazendinha tem uma máquina aqui onde você pode comprar produtos né as matérias-primas aqui da fazenda e tem leite da vaca tirado daqui mesmo ele só bota na embalagem os ovos das galinhas aqui ó você pode até ó fazer uma prova vou fazer uma prova para vocês verem ó vou fazer uma prova tem o leite ó que a pessoa vem bota um pouquinho na jarra aqui e vamos ver hum que delícia gente aprovado eu já vou levar a minha caixinha e uma cartela de ovos ó gente vou comprar uma caixinha de leite e uma cartelinha de ovos deixa eu apertar o leite é esse agora eu vou pagar a cartela de ovos pronto vamos ver ó galera lindos né ó vou mostrar aqui para vocês a embalagem ó da caixinha de leite que lindo achei super linda super fofa e uma dúzia de ovos olhem gente aqui é a parte dos animais marinhos olha ali um leão marinho aquela ali que tá com ele é a treinadora é a instrutora aquática lá dá peixe para eles é que por enquanto só o leão marinho que tá ali os outros devem estar lá para dentro olhem legal né tchau gente me despeço de vocês assim tchau tchau tchau